Ó pessoal, eu sou o Luiz Nunes, tô aqui com a minha netinha pra fazer umas brincadeiras aqui. Boa tarde pra vocês aí. Oi gente, eu sou a Letícia do canal Letícia Criativa e hoje nós vamos fazer a pergunta de o que é o que é, que são adivinhas, que usa bastante a lógica, também às vezes com respostas difíceis e engraçadas e também com bastante trocadilhas. E desde a infância as crianças já brincam, então vamos lá. Faz a primeira pergunta pra mim, vou. O que é feito pra andar e não anda? Ó gente, tenta adivinhar em casa, daí eu acho que é fácil. 3, 2, 1 e a rua, feito pra andar e não anda, não sai do lugar. Acertou, hein? Quem é que dá muitas voltas e não sai do lugar? Já seis. Aqui ó, mostra aí. Relógio, ó gente. Relógio, é bom vocês fazerem pra sua família também. Bom gente, a próxima pergunta é, tem cabeça, tem dente, não é bicho nem gente? O alho. Acertou, gente, o alho tem a cabeça do alho. Não é bicho nem gente. O que é bom? Não se come, mas é bom pra comer. Ô gente, essa eu achei difícil, viu? Essa daí eu tinha que pensar muito. Aí quando era pequena, eu achava que era garfo. Mas a resposta certa mesmo é o talher. Dá pra você ver. Dá pra vocês fazerem pra sua família. Isso daí eu já acho meio difícil. O que que é que quanto mais rugas tem, mais novo é? É o pneu. E por quê? Porque ele, quanto mais novo ele tá, mais ruga ele tem. Entendi. Então não é igual a gente, que tem ruga e tá envelhecendo. Ai gente, daí eu não ia acertar, hein? Ô vô, o que que anda com os pés na cabeça, sabe? Ô, é o piolho, vô. Piolho? É, tem os pés na cabeça da gente. É, tem. O que que mais a gente tira, mais aumenta? Eu sei, é o buraco. Quanto mais a gente tira a terra, mais aumenta. Gente, eu lembro... É o buraco, né? Pequenininho eu fazia essas perguntas. Essa daí eu ia acertar mesmo, hein? A próxima pergunta é... O que que fica cheio durante o dia e vazio durante a noite? Sapato. Acertou, gente. Por quê mesmo? Porque dia a dia você enche ele. É, você coloca o pé, né? É. Você anda com ele. E de noite você vai dormir e o sapato fica lá vazio. O que que mais cresce e mais baixo fica? Ai, não sei. O anão ainda cresce, mas não é anão, não. O que que é? É o buraco ao alto. Verdade, gente. Nunca que eu ia saber dessa. O que é que o abate no chão, né? Nossa, ele fica baixo. O cabelo também, né? Pensar assim, é. Vô, a próxima pergunta é... Mesmo atravessando o rio, não se molha. Sombra. Também. Poderia ser mais outra coisa que tá no meio do rio, assim, que você vê na cidade. Que nós passa por cima. Ponte. Acertou. Ó, o vô deu duas respostas ainda. Vô, o que que o cavalo foi fazer no orelhão? Foi lá passar um trote. Ó, gente. Falava de duplo sentido. Que passa o trote, o cavalo vai trotando e foi lá no orelhão pra dar trote, pra ligar pros outros. Ó, isso daí foi bom, hein? Faz aí pra sua família. Quero ver se vocês estão acertando aí, hein? O tomate vai no banco. Ele foi tirar o extrato. Mas o tomate que você falou, né? Tomate não vai no banco, né? Não anda, né? Então, mas é só brincadeira. Eu acertei, né, boa? Falou, né? Uhum. E é? É, você falou que o tomate vai no banco? Tomate vai no banco. Tem raça de perguntar. É, gente, mas é brincadeira. Extrato, né? Extrato tem de banco. Extrato de tomate. O que é o que é? Tem cinco dedos, mas não tem unha. A luva. Certou, por quê? Porque a luva, ela guarda as unhas só. É, uai, a gente coloca a mão dentro dela, vai esquentar. Ovô, o que que tem mais de dez cabeças, mas não sabe pensar? A caixa de fósse. Certou. Tem mãe de fósse, né, gente? E não pensa, né? Porque não é humano, não é animal. Vai perguntar. Ó, pessoal, vocês estão corrigindo a pergunta minha aí, pra ver se tá certo. É, e vocês tão brincando aí em casa, acertando? Brinca aí com seu avô também. Ovô, que é o que é? Enche uma casa, mas não enche uma mão. Votão. Acertou, eu ganhei o botão da camisa, ei. O avô é bom, hein? Eu vou um dia trazer, eu podia trazer um dia de disputa dos meus dois vôs, porque meu outro vô sabe também responder, imagina só. Ô, vô, qual que é o animal que não vale mais nada? O que que você acha que é? Ah, sei lá. Javali. Hã? Javali. O que é isso? O animal javali? Ele não vale mais nada. Por quê? Ele chama javali. Ele javaleu. Ah, javaleu? É, javali. Então o animal que chama javali mesmo. Javali. Próxima pergunta, vô, o que que tem pescoço e não tem cabeça, tem braços e não tem mãos, tem corpo e não tem pernas? Tem o quê? Tem pescoço e não tem cabeça, tem braços e não tem mão, tem corpo e não tem pernas. Camisa. Acertou! Olá, gente, não sei se estão acertando aí. Vai. O que que eu vou falar? Você vai responder pra mim, vô, o que que, quanto maior, menos se vê? Escuridão. Acertou! O que que vai virar a cabeça de um homem? Ô, gente, pensando assim, adeus, a mulher que vai deixar o homem meio louco, mas não, é o pescoço, acertei? É. O vô, qual que é o bicho que anda com as patas? O bicho anda com as patas. Não sei. Ele não é pata igual a mão, não, ele anda com as patas. Não sei. Nossa. Sério, vocês de casa sabem? É o pato? Pato. Ele anda com as patas. É. O que que entra na água do simbóia? Ah, agora eu já sei, uai, é a sombra. Acertei? Claro, certinho as duas respostas. O vô, o que que tem no pomar e também tem no paletó? A manga. A manga, por quê? Mostra aí. Porque lá no quintal tem a manga de chupar aí, a caminha sem a manga aqui do braço. É, gente. O vô, não tem pé e corre. Tem leito e não dorme. Quando para, morre. Ah, tô sabendo. Rio. Tem leito? Ah, entendeu? Rio. Que mantém o tamanho e não importa o peso. Mantém o tamanho e não importa o peso. Ah, o adulto, ele fica do mesmo tamanho. Não sei, mas o que que é, vô? Balança. Na verdade, eu achando que era um adulto, que o adulto não cresce mais. Mas vocês não acham que também vale? O que que vocês acharam aí? Comenta aí. O vô, a próxima pergunta é, num instante se quebra quando diz o nome dele? Vai falar o nome dele e quebra. Silêncio. Nossa, acertou. O vô tá esperto, porque não é tudo o quê? Silêncio, aí quebrou. O vô, o que que se põe na mesa? Parte, reparte, mas não se alimenta. O que que é? Reparte. A gente parte ele, a gente reparte. Baralho. Nossa, acertou. Você joga a baralho ou não? Não mesmo. O senhor sabe jogar 21, essas coisas? Sei. Olha. Vô, a próxima pergunta. Quando a gente fica em pé, ele fica deitado. E quando a gente deita, ele fica em pé. O pé. Acertou. Porque quando a gente deita, ele fica assim pra cima, né? Quando a gente tá andando, ele fica deitado. Faz sentido? Faz sentido. É. Que tem coroa, mas não é rei. E tem espinho, mas não é peixe. Ah, essa eu sei. Eu fiz na escola. É o abacaxi. Acertei? Ah, é. Aê. O vô, o que que tem quatro pés de noite... Não, de dia e de noite tem seis pés. De dia tem quatro pés e de noite tem seis pés. Não sabe? É a cama. Cama? Entendeu? Ah. Porque quando a gente deita nela, a cama tem quatro pés. Aí conta mais dois pés. E se deitar duas pessoas, é oito. É. Ó, o vô já pensa em outras possibilidades, né? Cama de casal. E que cai de pé e corre deitado? Chuva. Acertou. Próxima pergunta. Quanto mais se perde, mais se tem. Sabe? Não sei. Sono. Sono? Quanto mais você perde de noite de sono, mais você tem sono. Ah. O que é que nunca passa e está na frente? Ah, não sei. É o futuro. Ah, nossa. O vô, o que é grande antes de ser pequena? O que é grande antes de ser pequena? Vai. É grande antes de ser pequena? É grande antes dela ser pequena. A vela? Acertou! O que é a vela? O que é a vela? Ah, você mesmo que respondeu? Porque no começo ela está grande e você usa ela, aí vai derretendo, né? E vai ficando pequenininha. Né? Pequena também, eu decorei muitas perguntas aí depois que eu ia entender. Vamos lá, a próxima aqui, né? É, vô... Deixa eu ver aqui. O vô, o que que passa a vida na janela e mesmo dentro da casa está fora dela? Total. Acertou, nossa! Pergunte aí pra mim. O que que se quebra enquanto se fala? Ah, o silêncio, não sei, não sei não. O que que é? Isso é grego? Ai, ai, é diferente. Não ia fazer as outras perguntas igual. O vô, qual que é o vinho que não tem álcool? Não sei. O vinho de codorna. O vinho de codorna. Separa as palavras. O vinho de codorna. Entendeu? É... O vinho. O vô, o que que é surdo e mudo, mas conta tudo? Ó, o sol não vinha no sol da tarde. O que que é, vô? Surdo e mudo, mas conta tudo. É o livro. Acertou. O vô, o que que sobe quando a chuva desce? Guarda a chuva. Ah, olha, tá bom. Tá bom, né, gente? Ele tá ótimo. O vô, qual que é a diferença do gato e da Coca-Cola? Não sei. O gato, mia. E a Coca-Cola? Light, light. Light. A Coca-Cola light. Aí fala light, light, uau, uau. Entendeu? O vô, o que é o que é que é a piada do fotógrafo? Não sei. Ah, gente, eu também não sou muito boa nessa. Eu achei muito difícil, mas eu separei essa pra gente aprender. Ninguém sabe porque ele ainda não foi revelado. Igual a foto que revela. Entendeu? Ah, a gente não sabe a piada do fotógrafo porque ainda não foi revelado, igual a foto que revela. Aham. Você acha isso difícil? Difícil. O que é o que é? Pode ser de ferro, de gelo, de chocolate ou de água. Abarra. Acertou. O vô, o que é o que é? Corre a casa inteira e depois vai dormir no canto. Vassoura. Acertou, louco. Tá bom, hein? Bom, o que é o que é? Tem pernas, mas não anda. Tem braços, mas não abraça. Vou dar mais uma dica. Você senta. Tem pernas, mas não anda. Tem braço, mas não abraça. Você senta nela. Cadê? Acertou. Cadê não tem braço? Ah, tem brincadeira que tem? Lá da escola, lá do ônibus também tem aquele negocinho lá. O vô, o que é o que é que morre em pé, você sabe? Morre em pé. Perguntei. A vela. A vela? É. A vela morre? Ah, acaba ela, apaga o fogo. Tá com sono, hein, gente? Vocês também estão com sono? Boa tarde aí. Jorvia. Dominguinho, né? Vai cochilando no sofá. Vô, qual que é o céu que não tem estrela? O céu da boca? Isso mesmo. O que é o que, abô? Tem uma perna longa e uma curta e anda sem parar. Relógico. Ó, acertou. Por quê? Vamos provar isso, ó. A perna longa e tem uma perna curtinha, que é essa daqui, e tá andando sem parar lá. Não para. Pergunta pra mim. O que mais você atira, mais você atém. Ah, mas eu não sei, não. Fotografia. Ah, fotos. Fotografia, mais você atira, mais você tem. É. O vô, o que é o que é? Tem chapéu, mas não tem cabeça. Tem boca, mas não fala. Tem asa, mas não voa. Ah, sei lá. Bully. Bully? É. Tem cabeça, mas não tem chapéu. Por quê? Tem chapéu, mas não tem cabeça. Tem boca, mas não fala. Tem asa, não voa. É o bully. Esse daí eu achei médio, não achei tão difícil, não. O vô, qual que é o animal que é mais antigo do mundo? É a zebra, porque ela ainda é preto e branco. É a zebra? É, porque ela ainda tá preto e branco. Ah, gata lisão. Que que a chave vai pra fechadura? Que que a chave diz pra fechadura? Essa daí minha mãe fala pra mim desde a infância. Você sabe também? Eu sei. Ah, vamos dar a voltinha? Aí, gente, terminamos nosso que é o que é. Olha o que encaixado. É. Só dá o joinha pra nós aí, escreve no vídeo pra nós. Comenta, ativa o sininho da notificação, né? E é isso, né? Acaba o vídeo aí. É isso aí pra nós ver. Uma boa tarde pra vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.